Olá malta, bem-vindo ao canal da Escola de Fá. Hoje vou ensinar-vos a mudar cordas à guitarra portuguesa. Para isso vamos precisar de um alicate de fazer cordas, que pode encontrar em qualquer outra música. Se vocês estão a começar, o que eu recomendo é que usem cordas de dragão. Não são as melhores cordas, mas servem perfeitamente. Podem usar também cordas de roxinol. Há que usar cordões de dragão e cordas de roxinol. Lembrem-se de comprar as cordas com o diâmetro para a vossa afinação. Portanto, se tocarem na afinação de Coimbra, comprem cordas de Coimbra. Se tocarem na afinação de Lisboa, comprem cordas de Lisboa. As melhores cordas, no entanto, são cordas de rosval. Que são cordas que vêm assim num rolo, se quiserem investir a sério na guitarra portuguesa, recomendo que usem essa marca. Eu uso cordões dragão e as cordas finas de rosval. Podem ver aqui as grossuras, quer seja para a afinação de Coimbra ou para a afinação de Lisboa. Se usarem cordas de rosval, lembrem-se de sempre que fizerem cordas novas, meterem um bocado para o talc, que é para as cordas não oxidarem e se aguentarem muito tempo. O rolo que eu comprei, tenho aí há 5 anos e ainda estou a usá-lo, porque eu tenho praia a 100 metros, portanto, dá para muito tempo. Vou exemplificar com uma corda de dragão, porque tem a vantagem de já vir com uma ponta feita. Se usarem cordas de rosval ou de rolo, no caso das rolo, têm de medir e cortar e depois têm de fazer a primeira ponta de um dos lados, que eu já vou mostrar mais à frente como é que se faz. Mas assumindo que estão a usar dragão, a primeira coisa que têm de fazer é tirar a corda à guitarra que querem mudar. O emberence com o cavalete da guitarra portuguesa não é fixo, portanto, se tirarem as cordas todas, isto vai sair, portanto, mudem uma corda cada vez ou um par de cada vez. Ok? Depois de tirarem a corda, verifiquem aqui que a peça do eck está mais ou menos a um terço de metade do comprimento. Isto porque depois a corda ficar muito comprida ou pode não conseguir afinar. Agora, nós vamos colocar a ponta feita da corda aqui no eck, vamos passá-la pela pestanha e pelo cavalete e vamos marcar aqui onde ela vai encaixar. Se quiserem podem fazer ao contrário, podem segurar cá em baixo e medir cá em cima. E agora, a parte mais complicada, vamos fazer aqui o lacerote. Portanto, nós vamos pôr a marca aqui no nosso alicate, esticar e apertar. E agora vamos rodar. Isto é uma coisa que só vem com a prática. Rodem o máximo que puderem sem a corda partir e sem ela começar a encarquilhar sobre ela própria. Se isso acontecer, já estão a dobrar demais. Estão a ficar assim com este aspecto? Agora, isto é a parte que a malta no início tem mais dificuldade em fazer. Que é, vamos apertar aqui com o alicate à frente e vamos enrolar agora os 70 da corda sobre o resto. Isto no início não é fácil de fazer, mas tentei fazer isto de forma a que isto fique o mais apertado e bonito possível. E agora, vamos agarrar com o alicate aqui assim na ponta. Vou levar o relocheço um bocado. Até ele partir. Ficamos com uma corda limpa. Recomendo que passem aqui uma lapiseira, onde a corda vai passar na guitarra, portanto no cavalete e na ponta. De forma a lubrificar mais e assim a corda afina melhor. Sobretudo se forem guitarras que tenham isto feito de plástico, têm mesmo que fazer isto. Agora, vamos encaixar a nossa corda. Vamos descer aqui a peça do leque para baixo. Encaixar aqui a nossa corda. Se a corda já vier com uma ponta feita, com mais dragão, eu recomendo que metam a ponta que já vem feita do ar do cavalete. Portanto, a ponta que eu fiz, vou pôr aqui em cima, vou esticar aqui, encaixar aqui em baixo. Evitem que a corda fique enrolada sobre ela própria, portanto temos em que ela fique direita. E agora é só afinar. E é só fazer isto mais 12 vezes. Cuidados que tenham a ter, a mudar os bordões, a fazer o laço, têm que ter mais cuidado para a corda não partir. Fora isso é prática, é mudar muitas vezes. Espero que tenha ajudado, boa sorte a mudar a corda. Qualquer comentário ou dúvida que tenhas, podes escrever nos comentários que eu respondo. E se quiseres ver mais vídeos como este, subscreve. Um abraço e até à próxima.